Música Foi uma experiência muito boa, eu acho que isso é muito importante para o Sebrae, sem filtros, né? Sem filtros, todo mundo, inclusive quem normalmente não conversa com o cliente, eu vi olho no olho, aperto de mão, eu vi, foi super legal, algumas dificuldades, diferentes coisas que eu nem imaginava, desde o valor do aluguel, a concorrência, um outro cara com uma loja super bagunçada, ele falou que ele sonha em que a gente fizesse um banho de loja, desse uma modernizada, porque valeu a pena deixar o escritório hoje e vir aqui. Música Estar em contato com o empreendedor na rua, entender qual a dificuldade, qual que é a dor, e saber que o Sebrae pode sim ajudar, e que a gente tem muitos produtos e muitos serviços para apoiar o empreendedor, é muito legal. E uma situação legal, assim, que surpreendeu? Conta aí. Uma engraçada é que a gente encontrou um empreendedor de fachada, e que na verdade era um jogo do bicho. Para mim valeu a pena por um sentimento que eu já carrego, que é, quando você compra de uma grande empresa, você está ajudando ele a comprar um quinto carro, um segundo imóvel, algo do tipo. Quando você compra do pequeno, você está ajudando a pagar a escola dos filhos, pagar o aluguel, fechar as contas da casa, e é um sentimento que nessa ação fortaleceu. Valeu a pena para poder ter esse contato diretamente com o empreendedor, é muito bom, eu que sou da central, que fico pelo telefone, conseguir ter esse contato é legal. E o mais importante, gente, que em nenhum lugar que eu fui e que o time foi aqui, a gente foi mal recebido, no máximo o cara disfarçou que não era o dono, mas todo mundo tinha dúvidas e muita gente já conhece o Sebrae. Vale muito a pena para criar empatia com o nosso cliente, com o pequeno empresário, né? Por muitas vezes a gente teve dificuldade de ter um minuto da atenção dele, por conta da correria do dia a dia. E entender isso é importante também, só que quando a gente se identificou como o Sebrae, com muito carinho, com o sorriso no rosto, nós fomos muito bem recebidos. Acredito que nós demos a oportunidade para aquele empresário que alega não ter o tempo, né? De ir até o Sebrae. Então nós ouvimos a necessidade dele e nos colocamos à disposição de vir aqui e até convidá-lo a ir lá, vale a pena ir lá, para que a gente possa ajudá-lo. Esse é o maior ganho, né? Chegar cara a cara, falar, conhecer, conhecer o que o Sebrae faz, que está disponível. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem de fazer nesses mutirões grandes, né? Valeu a pena porque é o Brasil real, né? A gente trabalha com alguma coisa ligada à sociedade, seja do governo, num serviço social autônomo. raramente tem esse contato, vive num gabinete. Então é falar com as pessoas, ver o problema real e aí compartilhar com as pessoas no dia a dia. Valeu a pena ter saído lá da central de atendimento, onde a gente escuta todos os dias, né? As alegrias, os desafios e principalmente as dores. Mas de todos os comércios que eu entrei, foi bacana. Casa do Norte, eu comi queijo, comi doce. Valeu a pena porque o Sebrae transforma. Transforma vidas, transforma empresas, transforma o colaborador e transforma o empreendedor. É uma forma do Sebrae se antenar com os novos tempos, se antenar com o que o Brasil está precisando da gente. Então esse é o momento. É a primeira vez de muitas outras, a gente tem que fazer isso cada vez mais. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que ver do nosso empresário o que ele precisa. Valeu a pena sempre vir ter o olho no olho com o cliente, ver a felicidade de cliente e ver algumas reclamações, algumas dores do cliente que a gente pode ajudar. O mais importante é saber que as dores existem, são reais e que a gente consegue ajudar. Acho que isso é o mais importante. E para as equipes que estão dentro da sede, que pouco contato tem com o cliente, essa experiência também para entender um pouco da operação. Para a gente ficar mais próximo do cliente, eu achei muito interessante. Valeu demais. Gostei. Foi ótimo. Obrigado. Fica o convite aí então, começando neste sábado, dia 5, às 10 horas da manhã e vai até terça-feira. É de graça a maior feira de empreendedorismo da América Latina, esse ano muito maior, mais de 500 expositores. Quem quer abrir um negócio, quem está procurando uma ideia, ela vai ter muitas ideias. Para começar um micro negócio, comprar uma micro franquia, adquirir uma máquina, para começar a produzir alguma coisa em casa. E vamos ter muitas palestras, muita palestra inspiracional. Além disso, crédito, muitos estandes de microcrédito. Empreenda rápido lá, para você entender direitinho todos os passos. Dinheiro, gente. Dinheiro barato, que é o que o comércio e quem está começando a empreender, precisa hoje. Dinheiro.